Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é vídeo de comprinhas e dicas de preços, lojas, objetos O endereço de todas as lojas, como sempre, vou deixar aqui na descrição do vídeo E esse vídeo não é pra estimular você ficar comprando produtos, né? Mas sim compartilhar as dicas, né? Onde você pode comprar um produto pro seu lar Um produto de decoração, num preço bom, na promoção Então o intuito desses vídeos de comprinha é isso, né? É compartilhar dica boa, de loja, produto e preço, tá bom? Então eu vou começar com os produtos mais recentes que eu comprei E por último vai ficando os mais antigos, tá? É, outra coisa, tudo que eu comprei, gente, eu não comprei num dia só ou numa semana Eu tenho o produto aqui que eu comprei em fevereiro, fui guardando E aí agora que eu vi que já tem uma quantidade boa, eu vim gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? Mas a maioria dos produtos vocês vão encontrar Quando não encontrar, eu venho e falo pra vocês Então, vamos lá Bom, vou começar com a compra mais recente Essa eu fiz segunda-feira, quando eu fui fazer exame na Cidade Dutra Eu tava acompanhada da minha amiga Andréia Um beijo pra você, Andréia, muito obrigada E aí, depois que eu passei pela médica, a gente passou lá no barracão da Cidade Dutra E aí a gente ficou olhando o que a gente faz, né? Olha e acaba comprando Então, meninas, vou compartilhar um produto que foi até a Andréia Que me incentivou a comprar Ela falou, amiga, compra aqui o produto, tá barato, tá bom E aí acabei comprando, ó A Andréia falou pra eu comprar esses potinhos aqui de plásticos herméticos Ele é da marca Plazutil Gente, ele é muito bom Sabe aquele plástico de ótima qualidade? Ele é de... Ai, gente... Eu vou ver quantos ml e depois eu anoto aqui pra não ficar muito longo, ó Então, ele é assim Tem essa borrachinha aqui, ó E tem duas travas Ele tem uma borrachinha aqui cinza Gente, bom pra congelar Comidinha de criança Feijão Então, comprei quatro potinhos desse Pra colocar as comidinhas do Enzo, né? Que eu faço a carne moída dele E cada potinho desse Eu paguei R$2,99 Gente, eu achei eles muito, mas muito barato Então, aproveitei e peguei quatro E aí eu vou eliminando os outros potinhos que eu tenho Que não tem a mesma qualidade que esse E tem quantidade E esse preço você encontra em todas as lojas do Barracão Aí, também, na Cidade Dutra Esse só tinha uma unidade Mas no Santo Amaro tem Lá eu encontrei essa escovinha pra lavar vaso sanitário Ela é da marca Fratelli Então, ela é assim, branquinha Ela tem o cabo em bambu E a escovinha é assim, ó Então, gente É um tipo de escovinha que eu tava já querendo comprar Mas eu não queria pagar tão caro E nessa aqui eu paguei R$19,90 No Santo Amaro tem bastante unidades Então, é essa aqui da Fratelli Com cabo de bambu E aí, pra finalizar no Barracão Também da Dutra O que que tinha? E eu já tava, né? Criando coragem pra comprar aos poucos, né? Porque esses potes Eu venho comprando ele Desde o meio do ano passado Não é um pote tão baratinho Só que agora tá na promoção Então, meninas Eu iniciei É... Não vou falar coleção Porque isso aqui não é coleção, né? É potes que eu uso no meu dia a dia Então, no ano passado Eu resolvi investir em potes de vidro Ele é dessa marca aqui, ó Ele tem capacidade de 320ml Gente, ótima qualidade Ele tem essa borrachinha branquinha E eu uso eles pra congelar feijão Mistura, estrogonofe Picadinho quando eu faço E eu tinha seis Fui comprando aos poucos, né? E eu paguei R$15,00 em cada E aí, agora Eles estão custando R$9,99 Dessa marca, né? Eu peguei dessa marca Porque é o que eu tenho Mas tem até de R$8,99 Então, pra você Que tá querendo investir Em potinhos de vidro Com tampa hermética O melhor preço tá sendo No Barracão E esse preço Vocês encontram Em todas as lojas Do Barracão, tá bom? Então, esse aqui Foi uma comprinha Que eu adorei E eu peguei quatro unidades E agora eu tenho dez potinhos Então, de vidro Nesse tamanho Já tá ótimo, né? Não preciso comprar mais Agora, meninas Eu vou mostrar Umas comprinhas Essa aqui eu fiz Semana passada Quando eu fui na 25 de Março Eu fui na 25 pra comprar Uns produtos que a Sônia me pediu E aí, como eu tava lá Eu gravei numa loja Comprei as coisas da Sônia E comprei algumas coisinhas pra mim E vim compartilhar com vocês Sabe aquela loja Da cerâmica baratinha? Que ela fica lá perto da Ladeira Porto Geral Também tem vídeo Eu vou linkar aqui pra vocês E lá, meninas Quando eu fui na semana passada Eu comprei esses anéis aqui De guardanapos Ele é de latinha Mas, gente Eu achei eles bonitinho, ó Douradinho E peguei quatro unidades E eu paguei Um real e noventa e nove cada Então, achei o preço bom Tinha no dourado E tinha no prata Mas aí eu preferi o dourado Que eu acho que eu vou usar mais Então, peguei quatro unidades Aí, no dia que eu gravei o vídeo Né, eu fui nessa loja já duas vezes Lá, eu encontrei essas mulherinha Gente, eu achei elas tão lindas E como eu tenho uma tábua de bambu Que eu comprei até no Sam's Club Que tava faltando isso aqui Quando eu vi lá, eu falei Gente, vai dar pra minha tábua E realmente deu Depois eu filmo e mostro pra vocês Então, eu comprei três desse Achei a coisa mais linda E eu peguei três unidades, ó Que é o que a tábua Tem o espacinho pra três E eu paguei dois reais e cinquenta centavos Então, valeu a pena E na semana passada Quando eu fui, ainda tinha E pra finalizar também No mesmo dia que eu comprei os três Eu comprei esse potinho aqui, ó Que ele parece uma latinha de sardinha, ó Ele é assim Tem essa coisinha pra você puxar Achei ele bem bonitinho E a intenção de comprar ele assim branquinho Eu comprei pra fazer ele de mantegueira, né? Na hora que eu for fazer uma mesa posta Eu coloco aqui a manteiga Vai ficar bem legal Também posso colocar cebola, né? Usa, né? No que você... Usa pra qualquer coisa, né? Mas eu comprei no intuito de colocar manteiga Nesse aqui eu paguei nove reais Também achei o preço muito bom Tinha muita coisa legal Mas aí a gente compra O que realmente a gente vai usar, tá bom? Agora eu vou pra uma loja Que essa eu acho que depois pode ser Que quando eu for na 25 Eu peço pra gerente se ela deixe eu gravar Gente, é uma loja que ela fica do ladinho Assim, costada da Riso Aquela Riso de esquina E é uma loja que tem muita coisa de decoração Tem coisas bem barata Tem outras que nem tanto Mas aí fica de dica, né? Na hora de comprar, pesquisa E lá, meninas Eu encontrei essa travessinha aqui, ó De folha Quando eu vi Eu achei ela tão linda Tanto você pode usar na decoração Na mesa posta E aí eu falei Ai, gente, eu vou comprar Porque eu achei ela bonita Eita, tá aqui complicado Eu achei ela bonita E um preço bom Tanto pode usar na mesa posta Como você pode usar na decoração Então eu comprei essa folha Aqui, ó Branquinha Ela tem a borda aqui, ó Toda dourada Ela não é muito grande E eu já vi aqui que tem um defeitinho É, aqui tá quebradinho Mas tudo bem, né? Fazer o que eu não abri Agora, paciência, né? Então, quando vocês forem comprar Tiver na caixa Olha, porque a minha veio com quebradinho aqui Mas tudo bem, né? Ninguém vai ver Só eu E nessa aqui eu paguei 14 reais Então, nessa loja Eu só comprei essa folha E eu achei bem bonitinha Agora eu vou pra uma loja Que, gente Eu acho que eu guardei o cartão Vou procurar E lá Tem assim na frente Caixas, livros Ó Agora eu lembrei Eu tenho o endereço dela, né? Porque eu tenho outro produto Que eu comprei Da outra vez E eu guardei a nota E lá Tava vendendo essas caixas livro Vocês vão falar A Tânia é a louca da caixa livro Sou, né? Eu gosto de usar na decoração Em mesa lateral No home No quarto Eu acho que caixa livro É um produto de decoração bonito E dependendo de onde você for comprar Você compra barato Então, investe em caixas livro E lá, meninas Tava vendendo essas aqui, ó Essa primeira Vou até tirar aqui da caixa Ó, do saque Essa aqui é um preto Ó Com detalhes É no... Ai, como que chama? Terracota Ela é assim, ó Aí na parte de trás Assim E assim Essa caixa aqui Eu paguei 16 reais Achei o preço muito bom Então, investi nessa caixa aqui, ó Que dá pra colocar produtos Tanto em cor de madeira Quanto no preto Então, essa 16 Aí Tinha essa aqui Tanto nessa cor Como num azul Tiffany E tinha uma outra cor Que eu não me recordo Que essas três Estavam na promoção Não sei se tem quantidade Mas tava na promoção Essa aqui, ó É... Esse modelo aqui Que tem um guarda-chuva Ela é bem simples Na parte Que você sempre usa Assim, ó Ela tem essa escrita The Pacific Beachers E assim, ó Essa aqui Eu paguei 12 reais Gente Quando eu vi Eu falei Nossa 12 reais E aí Eu comprei ela Não pelo preço Mas porque As duas Junto Combina, né? A gente tem que fazer Aquela composição Que combina as duas, né? E aí Eu falei Ah, eu vou comprar Então Essa aqui 12 E essa foi 16 E aí Eu vou deixar O endereço Da loja Pra vocês Tá bom? Agora, meninas Eu vou mostrar Produtos que eu comprei Pra Páscoa Pra mim E pras professoras Do Enzo Pro perueiro Pra menina da perua E pra fonodióloga Então eu vim compartilhar Com vocês, ó São Lembrancinhas Que você faz E dá pra você Presentear, né? Uma vizinha Uma amiga Um profissional, né? Que cuida De um familiar De você, né? Então Eu fui na loja Regina Atesanatos E lá eu comprei Cinco caixinhas Dessa aqui, ó Ela é de MDF Bem simples Gente Eu não sei Se eu tenho O preço dela Eu acho que foi R$3,50 Mas foi muito barato Ainda tem Na loja Regina E aí Comprei Cinco unidades Eu acho que foi R$3,50 Ou R$3,99 Mas não passou disso Então eu peguei Cinco unidades E aí Eu encomendei Pra Sônia Fazer trufas Pra eu colocar aqui Vou colocar uma embalagem E vai ser O presentinho Dos profissionais Que eu vou dar Aí Pra mim Eu comprei Esse enfeitinho Pra colocar Na mesa Que eu quero fazer Uma mesa posta De café da manhã Peguei esse Se não me engano Acho que foi R$1,80 Peguei Esse porta Guardanapo Que a intenção Era dar Para as professoras Mas aí Eu achei Tão simples Eu falei Não Vou pegar Aquele outro Mas fica legal Esse porta Guardanapo Aqui de madeirinha E até combina Com esse aqui Esse aqui Se não me engano Acho que foi R$2,50 Ou R$3 Não me lembro mesmo E eu joguei A nota fora Então peguei Esses dois E aí Pra finalizar Na Regina Esse aqui Eu acho que foi R$14 Eu peguei Essa bandejinha Ou tábua De pinos Que ela tem Esse coelhinho Dá pra você Colocar Açucareiro O meleiro Dá pra colocar Bolinhos Você usa criatividade Eu quero Invernizar E nessa Se não me engano Eu acho que eu paguei R$14 Tinha uma Que era R$19 Mas aí eu gostei Mais dessa Então foi na Regina O endereço Vou deixar aqui Pra vocês Agora eu vou mostrar Algumas coisinhas Também que eu comprei Esse já faz Um tempinho Então eu creio Que vocês Não vão encontrar Desculpa Porque eu fui Acumulando Agora eu tenho O endereço Da loja E aí eu vou deixar Pra vocês Que tá aqui A nota Então meninas Eu quero fazer Uma guilanda De Páscoa E assim Guilanda de Páscoa É muito cara Né E eu não tenho coragem Nossa Agora meu nariz Tá coçando Eu não tenho coragem De investir Numa guilanda Que custa R$300 Eu acho Muito caro Pra você usar 15 dias E não Não dá Né Então Dinheiro não tá fácil Pra ninguém O que que eu fiz Ó Comprei Quatro produtinhos Que eu quero Tentar fazer Uma guilandinha Com orçamento Que cabe No meu bolso Então Na primeira loja Eu comprei Essa guilandinha Que gente Depois eu me arrependi Porque eu lembrei Que eu tinha Uma grande Mas tudo bem Né Vou usar Essa aqui Ela é assim Ó E eu paguei R$12 Tinha maior Mas eu preferi Pegar Essa aqui Também Na mesma loja Eu encontrei Lá no caixa Esse boquezinho Aqui ó De rosas Eu não sou Fã de rosas Mas a páscoa Eu reparei Que são cores Assim Tudo Muito Rosinha Lilazinho Flores Então eu também Não vou sair Muito Né Falei Ah Vou comprar Né Não é tão feia Não é uma coisa Que eu amo Mas também Não vou dizer Que é feio Né E nesse Boquezinho Eu paguei R$10 E R$50 Então eu vou Colocar na Guilandinha Vamos ver Se vai dar certo Assim espero E aí eu compartilho Com vocês O passo a passo Aí naquela loja Que eu vivo comprando Plantinhas permanente Vou deixar o endereço Aqui O que eu comprei Mais outro Boquezinho De eucalipto Porém Né Sacou E aí o que eu vou fazer Eu vou arrancar Umas folhas Vou fazer Anel de guardanapo E outras Eu vou usar Na guilandinha De páscoa É Esse buquezinho Aqui Foi Acho que R$6 ou R$8 Também Já faz um tempinho E vale a pena Essa loja Gente Ela é Muito barata Então Foi esse aqui E aí Para finalizar Na guilanda Eu fui Lá na loja Mate Sumoto E lá Eu encontrei Esse kit De seis ovos Coloridos Que eu Assim Não curto Muito Coisas coloridas Mas Né Já que está Na páscoa Bora Fazer E nesse kit Aqui De seis ovos Eu paguei R$6 Era um dos mais baratos O que eu queria Tinha na Riso Mas estava R$49 Eu falei R$49 Eu não pago Então Comprei esse aqui Coloridinho R$6 Está valendo Então é isso E aí Conforme Eu for falando Eu já vou deixando O endereço aqui Da loja Para vocês Agora eu vou mostrar Para vocês Uma comprinha Que eu fiz Na loja Daiso Essa aqui Também já tem Um tempinho Mas A última vez Que eu passei lá Tinha ainda E tinha Tanto no branco Quanto no preto Lá na Daiso Eu comprei Esse potinho Aqui de porcelana Ou é porcelana Ou é cerâmica Eu nunca sei Quem é quem Ele é assim Com tampa No bambu E aqui tem coisas Tá Ó Tem coisas aqui Que eu coloquei Ó Ele é hermético E eu quero Colocar cápsulas De café E colocar lá No meu cantinho Do café Na sala Esse aqui Eu paguei 21 reais E 99 centavos Achei o preço bom Né Porque é cerâmica Com bambu E tem no branco E tem no preto Tá bom Então foi Esse produtinho Aqui na Daiso Foi a única coisa Que eu comprei Agora meninas Eu vou Para um produto Que eu compartilhei Aqui no Youtube Fiz achadinhos Mostrei No Instagram E lá no Amarinhos Fernando Do Santo Amaro Mas vocês encontram Esses produtos Em todos os Armarinhos Fernando E lá Gente Chegou essa novidade Aqui da Wolf Que a Wolf Tá arrasando Nos produtos Né E lá É Chegou no Amarinhos Fernando Do Santo Amaro Esses potinhos De vidro Ó Ele também Tem essa proteção Hermética Aqui é de pinos Ele tem Essa palha Que gente Eu vou tentar Passar a faca E ver se eu tiro Para lavar Porque se eu molhar A palha Vai estragar Né Eu sei Que eu tenho Algumas colegas Que tem Que elas falam Que só passa Um pano úmido Com sabão Vai com outro pano Para não ficar molhando Né E coloca Produto seco Então acho que é isso Que eu vou fazer Né Colocar açúcar Ou aveia Achocolatado Uma coisa que não suja tanto Nesse pequenininho Aqui menina Se não me engano Acho que foi 21 Foi bem barato Porque na internet O pessoal Tá vendendo bem caro E ele tem capacidade De 350 ml Então eu peguei Esse pequenininho Aí comprei O médio Que é capacidade De 520 ml Ele já tem Duas voltas Aqui Na palhinha Também A mesma tampa E ele É assim Achei ele Bem bonito Eu quero fazer Uma mesa posta Usando eles Né E também Quero usar No dia a dia Né Não é só Para mesa posta Eu quero Amazenar coisas Aqui Né A gente não compra Produtos bonitinhos Só para fazer decoração Né É para usar Né Porque se é para Comprar um produto Para usar Uma vez na vida Tá na morte Não rola Então aqui eu quero usar Mesmo E para finalizar No Amarinhos Eu peguei O maior Que é esse Que tem 3 voltinhas De palha Esse Tem capacidade De 750 ml E se não me engano E se não me engano Esse acho que foi R$26 E o médio Acho que foi R$24 Então Peguei 3 potinhos Desse Da maca O Wolf Né E no Amarinhos Fernando Do Santo Amaro Ainda tem O pessoal Acho que não gostou Muito O pessoal Do Santo Amaro Mas Nos outros Amarinhos Da 25 Eu já vejo Que não tem Tanta opção Né É bem pouco Mesmo Então para quem Quer comprar Vai no Amarinhos Do Santo Amaro E agora meninas Eu vou mostrar Essa aqui É a compra Mais antiga Que eu fiz Essa tem mais de um mês Já até paguei A primeira prestação Eu comprei No dia que eu gravei Os achadinhos Lá na Pernambucana Lá tinha muita promoção De produtos De decoração Da Mate É A última vez Que eu fui lá Para pagar a fatura Eu já vi Que tinha poucas peças Mas bem pouca mesmo E aí Eu aproveitei E comprei No dia Porque eu vi Que esses produtos Em outras lojas É muito caro E no site Também é caro Então Esse aqui Estava guardadinho Estou louca Para usar Agora que o home Ficou pronto Agora eu quero Fazer uma nova decoração E é isso Lá na Pernambucana Eu vi Esse pota retrato Ele tem esse Besouro Que eu vou deixar Assim mesmo E eu achei ele lindo Porém Se deixar cair no chão Ele quebra Então eu vou ter Que ter um cuidado E peguei Esse aqui Dourado Ele é da Mate E olha o preço De 59,90 Eu paguei 29,90 No começo Eu fiquei bem resistente De comprar Porque eu falei Gente Se quebrar Mas aí Eu achei ele Tão lindo Que eu falei Vou investir E aí eu só vou ter Cuidado Para o Enzo Não derrubar No chão E quebrar Então Para você que não tem Filho Pequenininho Investe Também Lá na Pernambucana Eu encontrei Essa peça Eu achei ela Tão bonita Tão diferente Tinha em dois tamanhos O maior E esse menor Mas eu gostei Do menor Pelo tamanho E pelo preço Então Encontrei esse Dourado Esse aqui Está com preço Também Deixei Eu não sei Quanto ele era Antes Mas eu paguei 59,99 Eu já vi No mercado livre Desse mesmo Produto Custar 180 Então Por 59 Valeu a pena E aí aproveitei Peguei E aí Vai combinar Com esse A gente vai comprando As coisas E já vai vendo Aonde você vai usar Se vai dar certo Então Peguei esse aqui E tinha o grandão Por 99 Mas esse aqui Vai ficar legal No home E aí Eu comprei Um produto Que depois eu tive Que comprar outro No mercado livre Mas Como está aproximando Meu aniversário Eu acho que a gente Também merece Se dá de presente Algo Que vá Deixar a sua casa Mais bonita E vai te deixar Mais realizada Eu falo que Produtos Coisas que você compra Não te traz Felicidade Isso não traz felicidade Mas te traz Alegria Bem-estar De você Ter a sua casa Bem arrumadinha Do jeito que você gosta Então isso me traz Alegria Conforto E gratidão Eu ter a minha casa Não só pra mim Mas pra minha família E lá Na pernambucana Tava Esses Como que é Elefante Que eu até comprei Um conjuntinho No mercado livre Acho que foi em janeiro E lá Tava o preto Por R$39,90 Eu falei Ai meu Deus do céu Compra ou não compro Eu falei Gente Isso aqui Por R$39,90 Você não acha Encanto nenhum E na pernambucana Tava né Então Falei Quer saber Já que eu tenho o cartão Vou parcelar E peguei ele R$39,90 Gostei Ai Pra ele não ficar sozinho Né Eu comprei Um No mercado livre Né Também Pesquisei 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 Vou deixar o link aqui Se o vendedor Ainda tiver Esse aqui Foi na entrega Ful Comprei Acho que foi na sexta E chegou no sábado E No mercado livre Eu comprei O elefantinho Maior Eu tenho Da outra cor Mas também peguei o preto Né E ai eu vou mudando Peguei esse De Dezoito centímetros Então ó Esse é dezoito Esse é doze E esse aqui Não foi Tão baratinho Mas em vista De outras lojas Ele foi O mais barato Que tinha No mercado livre Eu paguei Cento e doze É Cento e doze Noventa No mercado livre E ai eu parcelei Né Porque pobre assim Quer comprar as coisas A gente compra Mas a gente parcela Né O importante É pagar Então aproveitei Peguei esse E a intenção E a intenção É de usar Eles Naquelas Caixas Livros Que eu mostrei Para vocês Então é isso Meninas e meninos O vídeo ficou um pouquinho Longo Mas eu espero Que vocês tenham assistido Até aqui Se vocês assistiram Até aqui Desde já Agradeço muito A presença De vocês Tá bom É Fica com Deus E Deixa ai um comentário Que vocês mais gostou No vídeo de hoje E o endereço Tá ai na tela Né Não vou deixar na descrição Porque eu vou deixar Aqui na tela Do vídeo Tá bom Beijos Tchau